eu vou mostrar para vocês o passo a passo o link eu vou mostrar para vocês o link do github do autor do livro, está disponível no github sobre licença, acho que é MIT mas você no caso especificamente dele no nosso caso, nesse curso nós criamos um servidor Node.js, que é um servidor estúpido somente para fazer o deploy nós estamos fazendo o deploy no github no hirouco no caso especificamente dele, ele criou um servidor todo em typescript servidor em typescript eu não sei como fazer o deploy disso no hirouco deve ter como, eu nunca fiz, mas se você adaptar aqui, ali adaptar aqui, não tem como fazer possivelmente o deploy então assim mas nesse caso especificamente o servidor dele não é para o deploy, é o servidor somente para comunicar se você pegar aqui essa parte de data está vendo aqui o JSON o que ele está fazendo é isso, ele está somente usando o servidor para ter acesso aos produtos que serão mostrados na frente é um app que mostra produtos e você pode fazer em português, acho que chama leilão, você pode fazer uma oferta no produto tipo aquele leilão, chama de beach em inglês, mas seria em português acho que ele é leilão você tem os produtos, tem a descrição isso vai tudo para ser o front-end então por isso, nós precisamos nesse caso aqui, nós precisamos de ir lá no servidor se você baixar fazer o git clone para você rodar e ver como que funciona mas se você está curioso se você for lá no 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 se você quiser rodar esse aplicativo já é script não eles não vão existir você vai ter que ir aqui você vê no pack json ele tem aqui está vendo npm esse está vendo você tem que rodar npm run npm run eu já fiz isso deixa eu ver o seu fato você tem que fazer npm run build quando você fazer npm run build deixa eu ver se eu fazer aqui, mas não vai fazer nada porque já está ele vai criar para vocês esses pacotes javascript porque o servidor dele está criado ele rodou o copilador 30s esse aqui é o copilador typescript porque ele fez o servidor todo no 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 typescript somente vale trazer para atenção que atualmente esse livro foi publicado em 2018 e atualizado em 2019 mas em 2017 por aí surgiu nessa json nós temos um curso nessa json aqui se você estiver interessado nessa json seria o que ele está fazendo só que a diferença é que já tem uma biblioteca para fazer isso você constrói todo o back end em typescript o próximo passo é iniciar que a gente vai rodar esse outro script que está vendo que é o npm start esse que você não precisa de colocar run lembre-se que alguns scripts são padronizados tipo meio que padrão então você não precisa de colocar run sempre que você tiver um script que é diferente você coloca o run mas quando é um já padronizado como alguns já alguns já são padronizados como start que é o padrão você só precisa rodar observa que ele está rodando ele pegou o main ele está rodando esse aqui main.js esse aqui que ele está rodando ele inicia o servidor local ele inicia o servidor mas nós acho que isso não foi nós que construímos isso aqui foi construído automaticamente isso foi construído a partir dos arquivos que estão aqui todos os arquivos estão em typescript o main está aqui a partir desse está na porta na porta 900 o segundo passo agora nós vamos iniciar o angular o angular está em client cd client e aqui você já conhece mas é padrão npm start está vendo esse aplicativo que nós vamos fazer está vendo esse aplicativo normalmente nós vamos chegar nele tem bastante coisinha está vendo essas abinhas que eu acho interessante está vendo essas abinhas aqui isso aqui é angular material do lado aqui você tem essa abinha que abre eu usei isso muito no meu aplicativo porque esse foi o primeiro livro que eu li então eu usei bastante esses truques que ele colocou aqui é que tem um carrinho aqui não está funcionando mas não precisa apertar em cima de cada um deles vai aparecer o que você apertou mais os relacionados isso eu achei super interessante e se você fizer aqui o placebit está vendo aqui isso aqui está vendo placebit você está vendo ele está aumentando isso aqui isso aqui seria como se você estivesse fazendo um leilão então o maior leilão ele é 335 quando o place você sobe se não me engano ele não tem comparimento ele sobe 5 está vendo tipo assim o cara deu 360 então eu dou 365 aí em teoria em teoria o último que comprar você pode ser aquele que muda está vendo pode começar a fazer tudo de novo tipo um leilão online acho que é isso meu aplicativo ele é simples entre aspas mas ele tem talvez o mais legal também que ele é responsivo se você fizer f12 se você pegar ele e virar ele para cá eu achei super legal isso ele é responsivo inclusive o truque que o autor faz eu achei super legal porque esse grid que ele está usando aqui é um grid dinâmico quando ele muda o grid ele avisa ele vai lá e avisa o typescript eu achei super legal achei super interessante você consegue saber se você está em um aplicativo pequeno ou se você está em um aplicativo grande eu achei super interessante eu achei super curioso porque isso meio que isso meio que te dá mais controle e se você mudar aqui por exemplo os tamanhos você tem aqui por exemplo o Galaxy eu estudei o iPad que é um pouco maior eu estudei muito esse aplicativo por causa disso para o meu primeiro projeto ele me ajudou bastante você vira aqui ele adapta porque como ele está fazendo isso lá a gente vai ver durante o curso mas no typescript no grid o grid ele manda mensagem para o typescript quando essa mensagem chega no typescript essa mensagem chega no typescript ele sabe em qual aplicativo você está se é extra small tem uma tabelinha que eu vou ver se eu deixo para vocês que o Angular acho que ele reconhece cinco dispositivos que acho que é extra big big acho que normal small extra small por exemplo eu tinha um aplicativo super pequeno sabe um smartphone super pequeno eu lembro que eu testei ele e funcionou não sei o tamanho desses aplicativos no mundo real mas o meu era pequeno sabe por exemplo esse iPad mini aqui ele é mini mas você pode também se você vier aqui está vendo aqui aqui em cima está vendo aqui edit você pode criar que é add custom device você pode você pode você pode colocar também temos aqui já temos aqui se tiver o seu aqui ou se não tiver Nokia LG Galaxy bem legal então é bom que você isso aqui na verdade é legal porque você pode testar vários dispositivos pequenos que muito possivelmente o seu usuário vai usar não tem como você adivinhar todos e isso é chamado de responsive design responsive responsive web design acho que é esse que é o nome técnico o livro está no nome técnico a gente vai discutir durante o curso mas basicamente quando você vai desenvolver um app que é responsivo você tem duas opções basicamente uma opção uma opção é que você uma opção é que você faça dois aplicativos um aplicativo para um aplicativo para dispositivos pequenos ou você faz um aplicativo responsivo mesmo o aplicativo responsivo tem várias opções mas a vantagem dessa abordagem que o livro segue que nós vamos seguir no curso é que você não precisa manter dois aplicativos você não precisa manter dois códigos a vantagem de fazer um aplicativo direto para smartphone direto para dispositivos pequenos é que como ele argumenta e eu concordo você tem acesso ao como se diz ao o sistema operacional do aplicativo pequeno nesse caso especificamente você não tem então aqui ele é responsivo mas ele não necessariamente vai comunicar bem com o dispositivo pequeno a experiência que eu tenho foi excelente eu já testei essa técnica inclusive